Estamos recebendo umas aulas aqui do professor de damas, Tuca Maia. Sai! Tá bom? Feriado aqui de Corpus Christo. Beleza? Estamos recebendo umas aulas do professor. Alô, meu irmão, um abraço. Narra, narra. O jogo. Não, ok, vamos amarrar nada não. O Tuca fica em observação, ele tá pensando pra onde vai ser, pra esquerda ou pra direita, e o Gil fica ali, só ali de stand-by, esperando o Tuca. Quem mexe aí agora, gente? Quem mexe aí, Gil? Não se mexeu ainda não, Tuca. Ah, mexeu. Tuca partiu pra dentro, o Gil vai, dá um reboliço. Rapaz, esses dois aí é terrível, viu? E o Tuca tentando fazer a jogada, e o Gil tentando defender, né, Gil? O Gil já faz a defesa cinematográfica, meu camarada. Ah, coitado! Ah, coitado! Se empatar, sai dois ou é um só? Pode sair os dois. É até melhor, né, Gil? Se empatar, é muito longe. Nossa, Gilson! Ô, Gilson, eu quero ver isso na internet, Gilson, meu grande amigo. Se empatar só os dois, que eu escreve. O jogo tá desenhado quase igual. Tá quase igual. É só Gilson, rapaz. É só Gilson, rapaz. É só Gilson, rapaz. É só Gilson, rapaz. É de cachoeiro, meu. É só Gilson, rapaz. É só Gilson, rapaz. É de cachoeiro, meu. É, meu. E pior que ele vai trocar pra dia. Ó, que que é isso? Que que cê tá fazendo aí, Tuca? Por enquanto, cê tá chamando o Gilson, né, Tuca? Vai. Rapaz, esse cara tem inteligência do Gilson. Eu gostei de brincar com ele. Não, ele é muito inteligente e nasceu pra isso. As duas coisas. Escorregou e caiu ou caiu e escorregou? Joga bem. Todos os dois jogam demais. Deu o melhor do que esses dois jogam bem. O Gilson esperou justamente a virada do meu colega. E aí é o Gilson. Está passando a virada do meu colega. Tá gostando dele, Tuca? Gente boa? Gente boa demais, não é? Você pode levar ele aí pra você. Eu levo ele pra mim. Eu posso levar ele pra mim? Eu posso levar ele pra mim? Eu posso levar ele pra mim? O Gilson está esperando um rabaioli, né, Gilson? Gente, quem sabe, sabe. Não tem jeito, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, você sabe. Quem não sabe... Esse Gil, você é esperto, velho. Ah, é, né? Você é malandro. É, né? Isso é que nem o pessoal. Ô Gil, você já amou a Arapuca. Você viu, Gil? Você já ouviu a Arapuca. Vou falar não. Aqui é meu amigo. É, Gil. Você atrapalhou, mas está esquentando aí, viu? Tomou três, Gil. Não vem para brincadeira, não. Não, joga muito. Joga muito mesmo. Se deixar esse cara vai jogar o Gil? É, é, é. Aí vai, aí vai. Se tiver outro Gil, a gente pode pôr na linha, viu? Você lembra daquele futebolzinho, quando a gente brincava peladinha de criança naquela época? Quando a gente ganhava aqueles dois do Furimba, cantava bem assim. É canja, é canja de galinha. Ah, mas é outro time para botar na nossa vida. Mas eu já passei tudo. Está brincando. Mas isso não é jogado infantil. É que é ótimo. Era para ter ido buscar lá. Uma, gente. Ah, então pode vir. Bota outra aí. O chefe de levanta que vai bater a aula. O Tuca ganhou o Gil, mas o Gil jogou direitinho. Jogou direitinho. Meu mil, o Gil jogou bem. Agora o Ceará... Eu só cantei a música que é canja. Eu dei um trabalhinho. Ó, você deu um trabalhinho. Agora eu dei. Mas eu pedi uma pedra. É... Mas eu boto fé no Gil desde de manhã até de tarde. Não, Pé, são três pés no final com a música agora. Foi aquela hora das três pés. Eu vi que o Gil estava vindo. Mas vai... O Tuca ataca muito nos cantos, rapaz. Ele não é bobo, não. Ele ataca muito nos cantos. Com certeza. Ele ataca muito nos cantos. Vocês têm que assistir um duelo meu, mas esse camarada aqui e aqueles dois ali, ó. Todos os dois é bom demais também? Eles são tão bons que perdem. Oh, dá uma vaguinha para mim aí, viu? Que eu sou pata, velho. Dá uma chance para eu. Eles estão pensando lá lá. Oh, Gil, dá uma raiz. Não, não foi isso, senhor. Não, não foi só. Não precisa de comentar não. Depois coloca lá. Então vai dar uma razão de lado. A chave está vindo para cima, velho. Perdeu. A 15 dias atrás, eu tava aqui brincando, andando, aí apareceu um palco. Às vezes eu chego cedo, chego tarde, de acordo com o meu trabalho lá, o tempo que eu tenho, né? Aí eu vim pra cá brincando. Peguei, estalei aqui, botei mesa, cadê aí? Eu tô sentado ali tomando a cerveja de longe, né? Aí eu pensei assim, a arapuca de pergapato tá... Vê um camarada aqui que ficou olhando pra lá e pra cá, por na mesa, e ele vai jogando. Aí ele vai jogando assim, ó, não tem ninguém que joga aqui, né? Tem sim, um rapaz, ele tá por aí. E eu quero jogar apostado. Ixi! Sou lá da Bahia, eu tô lá ouvindo o camarada dizendo que é da Bahia. Quem é da Bahia? É mole? É você? Aí? Aí dá ruim, né? Eu tô querendo... Tem que ter um narrador, Tuca, você tem que ter um colega pra narrar. Senta aí que quem sabe que aparece um camarada. Ó! Ela falou assim, ó, se o cara vier... O Tuca disse que joga o dia fruto. Eu juro pela minha mãe que já morreu. Será? Ataca, será? Eu juro pela minha mãe que já morreu. A nossa jogada, será? Eu vou passar cada partida dez reais com ele. Vamos ver aqui, né? Pega as duas. Eu tô quieto aqui, meu bolo não bebeu. Bebeu o fogo de cerveja. Bebeu o fogo de cerveja. Bebeu o fogo de cerveja. Rapaz! Pega nada, será? Aí eu vim de lá pra cá e tudo. Me passei como o Zé Ninguém. Ô, Jória! Rapaz, eu pensei que algum camarada que joga a dama aqui, se eu não joga a dama, eu falei, eu fui ver umas pedras mais ou menos. Aí ele falou, rapaz, eu sou lá do sul da Bahia. Aí eu brinquei com ele bem assim, se é um sul da Bahia, eu conheço o Nordeste e o Sul. Então eu vou conhecer o seu jogo. Rapaz, do céu. Eu empatei dois jogos com o cara. Eu acho que minha brincadeira vai de água abaixo, mas... Tá com ele mesmo pra caramba. Tá jogado mesmo? Tá jogado. Aí ele me ganhou dois a um, dois a zero, três a zero, quatro a zero. Aí eu falei, peraí que tem um negócio errado. E aí, no bar... Ô, moça! Me dá um latão viscó, e um copo de vidro duplo. Tá bem atrás do seu copo de vidro lá, aqui. Tá bem? É. Rapaz... Aí eu comecei a jogar. Vai dar jogo. Jogo que é muito bom pro Ceará. Será? Olha pra mim. Eu tô calmo, meu soldado. Aí eu comecei a venturar. Dois a um, três a um, quatro a um, cinco a um, dois a um... Rapaz... Na hora que eu já cheguei... Na hora que eu já cheguei... Na hora que eu já cheguei... Numa partida boa... Na quantidade do meu bolo... O quê? Tu é um capeta! Tô indo embora! Toma aqui... 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 Ele perdeu todas! Tudo, tudo... Ele devolveu tudo que ele... Ele devolveu tudo que ele... Tudo que ele devolveu! Ele já tava me levando no cartão! 4 a 0! Aí eu fui ao papai bom! Aí eu perguntei a ele... Vem cá o seu, quer continuar? Não, eu quero, eu quero! Tem certeza? Tô com o combustível, né? Tô com o combustível, né? Tô com o combustível... Isso não é do meu peitinho! Rapaz... Comecei a recuperar... Ele falou assim... O que? Esse bicho é um capeta! Toma aqui... Daqui seu dinheiro! Aí eu falei... Desgraça... Me arrependi o dinheiro... O cara lá joga muito... Aquele senhor lá... Olha o pé de galinha saindo... Olha aí... Deus me livre! Eu nem acredito! Rapaz... Mas eu morri... Tem fogo aqui... Que era lá no sul da marinha... Olha aí... Eu morri... Ó... Coroa aí... Tem uma noção, hein? É só mudando... Nem pra tu ver, viu? Tem... Tem mais gente aí... Ó... Vou deixar ele mais um pouquinho... Vem pra tu ver... É só... Ele tem noção, viu? França... Isso aí... Dos piores, é um melhorzão... Ó... Jesus! Hein... Isso, o mal é isso? Pガolinha... Tu tá de uma galera... Tu tá de uma tesão... Não o que? Tu tá de uma tesão... 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 Não a tesão... Não, o que? Não o que? Não é só... Tá do... Qual já vai? Tem umas quatro oitinhas lá... Gostei, tem noção, viu? Daqui pra frente é melhor eu jogar mais duro. Eu não vou perder pra passar uma vergonha. Eu posso tirar um empate. Pela palhaçada, macacada do Pinho aqui. Gostei, tem noção, viu? Tem razão dele comprar jogo só, jogo que tem marca profissional. Esse é um cara de pau, viu? Olha o jeito dele. Tenho que cuidar do meu outro camada, pra onde tu vai parar, viu? O Sansão perdeu, hein? Aquele camarada também perdeu? Perdeu, perdeu. O Sansão só tem vergonha, não, Sansão. Você perdeu pra esse corno? Vou dar um corretivo nele. Pode ficar tranquilo. Se vira uns 30 aí, cara. Vai, cara. Aqui... Aqui é pra eu poder levar o jogo mais adiante. Menino... Parabéns, o senhor conseguiu empatar comigo. Porque se eu dou moleza, o senhor me ganha, viu? O senhor ia falar, vim assim, lá fora pro seu amigo, ó. Mas eu ganhei aquele neguinho e eu empatei com ele, viu? É melhor empatar do que eu perder. Porque o cabo é convencido, né? É melhor empatar do que eu perder. Agora eu vou pegar ele de jeito. Malandra! Malandra é o peixe de galo, rapaz. Mateu lá, você voou. Hein? Parabéns, tem noção? Parabéns. Parabéns, viu? Perdeu. Parabéns. Parabéns, gostei. Fica aí, será? Seguindo, fica aí, será? Já saiu no retome, já. Ganhou o retome. Quer mais um revanche? Vai lá e vai no Escócio, só paia mais. Eu já ganhou mais mal, só. Não, continua ali. O senhor me ganhou. Continua, continua. O ganhador continua. Não, o que eu quero jogar mais... Isso aqui eu sei que é bom. Então não jogar mais um, volta lá. Não, não, volta lá. Vai, senhora. Vai lá, senhora. Isso aqui te passei uma vez só. Então, volta aqui. Volta aqui. Gostou de jogar comigo, é quem? Eu mordei seu jogo desde o início. Desde o início. Ai, vai te bater de novo. Parabéns. Você tá morando onde mesmo? Eu moro no Barra da Glória, eu sou vizindeiro aqui. Vizindeiro aí? Ah, então tá tudo em casa. Agora tá... Pensa bem, atenção. Se eu ganhar essa, nós temos desempate, tá bom? Não gostei, ó. Amizade, brincadeira, diversão. Isso é bonito. Isso aqui é bonito. Eu adoro gente alegre. Isso aqui é bonito, viu? Senta aí. Jogo de dano é jogo de dano, rapaz. Rapaz, você tem que me brincar com a gente e faz isso aí, rapaz. Tu anda em grupo, meu coração e da minha pessoa, viu? É, rapaz. É, rapaz. E achou que eu não ia ver jogada, não. É, rapaz. Amor bonito pra ele, hein? Amor, ele caiu. Hein? Ele caiu. Obrigado. Obrigado, rapaz. Obrigado. Beleza. Você que viu no caminho, eu falei uma coisa pra você, você é bom jogador, você? Você jogou errado com ele, e eu via jogado errado aquela coisa. Eu gosto de cara que vê. Você deve parecer mais ex que acha, rapaz. Eu gosto de cara que enxerga tudo. Porque eu esqueço e passa com o cego, não é comigo. Entendeu? Ô, meu pai. Eu gosto de jogar com o pato, porque a primeira coisa, quando eu armasse ele, ele vem aqui, ó. Isso. Aí eu... É, mas não vai assim. Ah, agora você já falou no seu gosto. Por que você não falou antes? É, mas você é lá. Vai, mostra. Perdi. 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 Bora, vamos fazer uma jogada precipitada. Olha. Jesus! Não é boa não, mas não valeu Afinado campeão Falou bonito hein Morreu Melo Já? É por isso que eu não ganho ninguém, tô bebendo O Coroa aqui tem noção de dama Ele tem que se unir com a gente aí rapaz Você ganhou a do Sochi, e o Sochi? Não Mas o amigo dele vingou Mas também tá perdendo Na mesma hora que vingou já tá perdendo Tipo aquela fruta que cai de pé Mas a gente é boa, nossos amigos Gosto sedentos, ele sabe brincar Simpatia Gosto de fazer golação, goste de receber Isso aí é bonito Aqui ó Eu tinha ido na rádio lá Já jogou? Da próxima joguete Não vou fazer, não podia fazer nada Mas vai ter que jogar aqui agora O papai tá É... Papai, vamos lá Vamos lá Peraí, peraí, peraí Vamos lá Peraí, peraí Se não for o gol Ainda vai perder o jogo ainda Ele quer empatar Talvez ele empate Talvez ele empate Talvez ele empate Se não for o seu carreiro Pronto, pode falar Vamos lá Vamos lá Moleque Pecaço, Gamalha Eu aprendi com um amigo meu Eu gosto de conhecer o pato Calma, calma Ele já volto Ele vem pro próximo Eu já volto Se ele matar a dama mais tarde Ele faz outro aqui É, tá certo É, tem que entrar no carreirão É, tem que entrar no carreirão É, é aí mano Isso aí, tá certo Eu pedi pro Xingu Aí obrigou ele sair Se vestar Se vestar Se vestar Ele ainda perde Se vestar A branca ainda tá forte Você jogou você Pode ganhar o jogo Eu acho que tem possibilidade de ganhar É, tem possibilidade de ganhar Tem possibilidade de ganhar Olha, cadê eles? Ele tá pedindo Rapaz Quando eu tô com a cabeça boa Pra mim ganhar Eu fiz ser muito bom Não tem negócio com o Maia Nem com o João Eu jogava desvalendo dinheiro Me rende briga ligado Não faz isso não Eu acho que Eu acho que eu ganhei ainda Acho que a branca Joguei e jogava mais Tem muito cara que joga mais Que eu Acho que a branca Silêncio Que joga Já fez dama já Então pucamaia Assim pucamaia É assim que eu quero o fim Ou Olha Ah, eu saí que ele ia fazer É, é o lanço único que ele tinha É, mas aí o Ceará Aí agora é aquele segredo Não, eu já fiz isso de esperteza Eu já fiz isso de esperteza Eu já fiz isso de esperteza Olha lá Olha E agora? Olha Empatou a baileira, vai Calma, olha aqui Que empatou a baileira Tuca maia Tuca maia, show Come duas aí É obrigado a comer duas Eu tô comendo? Isso Devagarinho pra não machucar o cliente Aqui Pode comer com a dama Até onde o senhor quiser Mas é lá no canto Meu Deus É Empatou Agora não, ele ganhou o jogo Ih, sou eu Agora eu vou quebrá-lo Não, pera aí Deixa eu ir mais uma Não, eu vou te quebrar Vou te quebrar Gostou? Tá certo Eu quero brincar com você